Estando em Buenos Aires, vamos conhecer a famosa Casa Rosada. E a Casa Rosada, ela fica numa praça relevante, que é a Plaza de Maia. A Casa Rosada é uma arquitetura que mistura neoclássico e renascentista. A plaza data do século XIX. Essa praça está rodeada de arquiteturas históricas. Por exemplo, a Catedral Metropolitana. Estando em Buenos Aires, vamos conhecer a famosa Casa Rosada. É a casa da presidência da Argentina. Essa casa também abriga um museu histórico. É um museu bicentenário. E tem uma coleção de artefatos históricos. Essa Casa Rosada, ela tem uma arquitetura que mescla o estilo reacentista e o estilo neoclássico. E ela é do século XIX. Bem antiguinha, né? E ela se encontra na Plaza de Maia. Essa plaza, gente, é muito famosa. E ela é rodeada de arquiteturas históricas, como, por exemplo, a Catedral Metropolitana. Essa plaza rosada, ela abrigou vários eventos políticos de relevância. Como, por exemplo, a Revolução de Maio, que trouxe a Independência à Argentina. Essa plaza de Maio tem um local, Mães da Plaza de Maio. Que são mães que lutam por justiça. Em virtude do desaparecimento de muitos dos filhos durante o golpe militar. Então, é um local que, quando a gente chega, bate emoção. Porque emocionado. Tem pedras que são colocadas ali. Tem mensagens que são colocadas. Tem muitas pessoas que vêm para conhecer e fazer essas homenagens. E aí E aí E aí E aí Amém. Muito legal conhecermos a Casa Rosada e a Plaza de Maio. E o Portal Art Design segue para conhecermos juntos um bairro muito charmoso, o bairro Santelmo, onde vamos encontrar com a Mafalda. Amém. Amém.